E aí, balada, beleza? Esse é o Modo Vlog, é nóis, rapaziada. Galera, estamos aqui, ó, na praia, rapaziada. Muito louco, realizando um sonho aí, ó. Não podia, não podia não registrar esse momento, galera. Muito top mesmo. Sonho aí sendo realizado aí. Muito top, galera. Vamos fazer uns vidão aí massa aí pra nóis. E é nóis, família. Muito bom mesmo aqui, ó. Canoa quebrada. Top, top, rapaziada. E é nóis. Valeu, valeu. Puxa. E aí, galera? Muito top aqui, ó. Vamos ir lá dar uns mergulhos, galera. É isso aí. Muito top. Muito legal, ó. Passagem linda, galera. Muito top. Top, top, top. Tô gostando muito aí o passeio aí, galera. A doida é um sonho aí. Muito louco. Muito top mesmo. Vamos andar nos carrinhos agora. Vamos conhecer um pouco aqui. Vamos filmar aí pra vocês. Compartilhar essa alegria aí com vocês. É nóis, família. Estamos todos aqui reunidos, ó. Uhul. Vamos embora. Vamos lá. ai! to descendo dentro de um novo em uma abrada melhor sofre demais galera eu vou de novo e não vou de novo ai galera vamos descer ai a moça vai descer agora cuidado viu saindo no celular É porque o celular caiu. Isso aí galera. Tudo top galera, daqui a pouco é eu aí ó. Já desceu aí. Vamos ver o que vai dar galera. Aí Donô, vai Donô. Como é que tá Donô? É nóis! É nóis família! Olha a onda! Olha a onda! É grande! Uhul! E aí? É É! É óh! É óh! É óh! É óh! É óh! É óh! o 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